Música Olá, veterano, sou o sargento López, presidente do clube dos veteranos do exército Estamos aqui hoje com todos os veteranos Tenente, com gentileza, fala alguma coisa Tenente Godoy, colaborando, ajudando e começando aqui para o bem aqui do nosso CEDEX Nosso guerreiro Valnei Quero vocês conosco, juntos e a nós Dedicação da nossa tropa, da Lanarese Queremos o empenho de vocês para que venha fazer parte do nosso CEDEX Conta com o apoio dos veteranos Eu faço parte também da CEDEX Venha, vamos apoiar Bolsonaro 2018 Senhores, sargento López, já falei com os senhores Estamos aqui hoje na sede Queremos convocar todos os veteranos do exército brasileiro Da marinha, da força aérea Que venha fazer parte da nossa família Que venha fazer parte desse novo propósito que a gente tem Que é eleger Bolsonaro presidente em 2018 Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima Brasil! Salva!